Olá meninas Fala criatura, vamos de novo, vai 1, 2, 3 Olá meninas, tudo bom? Tá com vergonha Diz oi Larinha, diz Pessoal, diz que você tá dodói Eu e você, estamos Gente, vim aqui gravar logo Esses preparativos, né, mais um E o que a gente tem aqui, o que é, Lara, que a gente tem aqui no chão? É, comprinhas do Larinha Comprinhas de quê? De Bombom, de gloseimas Pro aniversário da Larinha Tudo espalhado aqui na minha frente, né Mas antes Até a minha Até o quê? Até a minha aqui, ó Mas antes, gente, eu queria falar uma coisa pra vocês Se inscreve no canal Se você não é inscrito, se inscreve Porque vem muita coisa legal por aí, tá Vem Continuação dos preparativos da Lara de 5 anos Não tem uma sereia pra você que chegou de paraquedas aqui no canal, né E eu me chamo Renata Pra você que chegou agora E você se chama Lara Lara E o aniversário é dela de 5 anos, tá Agora em setembro E a gente tá nos preparativos dessa festa Mas depois vamos vir preparativos de fralda Pra quem não sabe também Estou esperando outra menina Que se chama Gra... Vale, quase não sei Que se chama Gabriela E é isso Então vem muita coisa legal por aí Se inscreve agora, tá Que eu tô vendo aí que tu tá Assistindo meus vídeos e não é escrita Criaturinha de Deus Se inscreve Então vamos parar de conversa E vamos começar, né Eu estou com a notinha aqui Todas essas coisas aqui Foram compradas na Doca Pra quem não é de Fortaleza A Doca é uma loja que vende tudo De bombom Vende descartável Tudo pra festa E pra quem é de Fortaleza A Doca fica na Castro e Silva Ela é uma loja bem grande, tá Resolvi comprar lá Achei mais barato até do que Arroba Festas Algumas coisas Compensam mais do que lá Então vamos começar É... Vamos de bala de iogurte Essa bala de iogurte aqui, ó Da Dori, né Dori Parecia da Dora 8,00 É Foi 4,50 Não, foi 5,40 Esse pacote aqui de 600 gramas Foi 5,40 Caramelo Ó Eu comprei esse mesmo caramelo aqui Na RoboFestas Tem um vídeo aí da bailarina Depois vocês comparam o preço Eu não sei quanto foi que eu comprei Mas eu comprei lá na Doca Foi 8,00 Esse pacotezinho de caramelo Pirulito Love Pop Pirulito Love Pop Foi 7,90 Vem com 50 unidades, ó Eles tem cores diferentes Esse aqui pra colocar nas lembrancinhas, né O que sobrar, acho que não vai sobrar Mas o que sobrar Eu coloco em algum mínimo 7,90 Aí, bala trinta Sortidas Foi 3,95 Comprei dois pacotes Pra colocar lá na lembrança das crianças Também, ó 3,95 Vem bastante Colocar bem sortido Porque no caso As crianças Eu comprei 55 lembrancinhas Depois eu vou mostrar em outro vídeo As coisas que eu comprei também Que não são gloseiras Mas eu quis separar Porque na Doca Eu comprei os baldinhos Comprei outras coisas Que não são bombons Mas eu quis separar Pra não ficar muito misturado o vídeo E isso aí vai pra outro vídeo Tá certo? 3,95 Cada um Chicle Blong Da Pecim Foi Deixa eu ver aqui 4,15 Essa caixa Se eu não me engano Ela vem com 100 Deixa eu ver Que com 100, criatura Vem com 40 Vem com 40 chicletes, tá Foi 5,90 Aí outro pirulito Mini Love Pop Esse foi mais barato Foi de 3 reais Ele é só vermelhinho Gente, eles são azedinhos Eu já provei um desse Não sei se era a mesma marca Mas eu acho que sim Foi 3 reais 2,99 Tá o pacote Acho que ele vem com 50 Vem com 50 unidades A gente não trouxe do pé Aí a gente trouxe o Que não tem o açúcar O açúcar Foi, peraí Aí Comprei isso aqui pra colocar dentro das minhas dancinhas das crianças Esse daqui foi 3 E... Cadê? Os anéis, ó Os anéis Foi Cadê? Me perdi Os anéis foi 3,50 Esse daqui, esse pacotinho de anéis 3,50 E... Esses de ferramenta Comprei dois Cada um foi 4,80 Pra colocar no dos meninos, ó Ferramentazinha 4,80 Cada pacote Aí Comprei Esse pacote aqui De lucita Que não pode faltar Nas lembrancinhas Das crianças, né Foi 7,80 Essa caixa Ela vem com... São 3 sabores Ela é sortida Morango, leite Condensado e chocolate Gente, eu acho que ela vem na faixa de 1,50 Se eu não me engano Não, olha Olha aqui, ó 3, ó 3 sabores Mas a quantidade... Pronto 48 unidades Vem nessa caixinha aqui De lucita, tá Aí O choco candy Que são essas balinhas aqui De... Tipo M&M, né Da Dory Foi 6,90 Foi 6,90 Cada um, ó Comprei dois Eu tenho um pacote desse aqui Que eu comprei do tema Do tema bailarina Que ainda tá fechado Eu não usei Pro da Jamile Do rosa Eu ainda tenho, né Aí comprei dois Comprei esse amarelo E esse rosa 6,90 Cada Cadê aquele? Ih E esse aqui, ó E esse aqui, ó Pera aí Ó Ó Ó Não foi só Na hora desse aí Eu lhe disse É... Comprei um bis Esse daqui De... 4,80 Foi? Deixa eu confirmar Foi 4,80, tá Comprei porque tem uns mimos de papel Que vão... Vão bis dentro Aí comprei só um pacotinho desse O Marshmallow Comprei três pacotes Ó Ó Comprei o azul O rosa E a Lara vai mostrar o outro Então, ó Mostra o colorido Aqui, ó Aqui, isso E o colorido Foi R$6,50 Cada um Cada pacotinho desse aqui Foi R$6,50, tá? E o Piper Que é aquele ali azul Lara, me dá lá Eu já mostrei Hum? Eu já mostrei Já mostrou? Aí mostra de novo Foi R$6,90 Aqui, ó Minha filha Aqui na frente, ó Foi R$6,90 Cada um Esse aqui é de coração Comprei dois Azul Aí a jujuba, gente Eu comprei dois tipos de jujuba Comprei uma de R$700,00 Que foi R$6,50 Ela é um coração, ó Deixa eu ver se foca Ó Ela é um coração Tá vendo? Foi R$6,50 esse pacote E comprei um pacote De um quilo Que foi R$8,60 Daquelas normais mesmo Tá vendo? R$8,60 esse aqui R$6,50 o outro E um pacote Que foi R$25,50 De serenato de amor Tá? Que eu vou colocar aí Algumas coisas Como, por exemplo A cúpula Talvez em algum mimo De luxo Para os padrinhos Para os avós Não sei ainda Se sobrar, né Eu vou Colocando os mimos E outra coisa Depois que eu comprei Eu estou vendo Estou achando que é pouco Principalmente para os mimos Porque os mimos tem muito Eu acho que para as cestas Das crianças Eu acho que dá Né? Mas os mimos Eu estou achando pouco, gente Eu acho que vou acabar Tendo que comprar mais Mas se isso acontecer Eu gravo também Para vocês E se eu comprar Acho que eu vou comprar Aqui perto de casa Eu moro próximo A Messejana E lá tem a casa Do chocolate Lá também é barato E eu acho que Eu vou acabar comprando lá Faltou o que aqui? Que eu vou ter que Comprar outra vez, né? Faltou a pipoca A pipoca é na faixa De R$2,50 É porque lá Só tinha a pipoca grande Eu quero a pipoca pequena E eu queria a Luisa Que aqui no Nordeste Ela é mais conhecida É mais gostosinha Do que a outra Que tinha lá, tá? Aí falta a pipoca Falta o Mentos Que eu achei Que estava caro Eu vou dar uma pesquisada Melhor no Mentos Para colocar nos tubetes Que eu gosto muito De colocar o Mentos No tubete E se faltar aqui Os bombons Eu vou tentar já E ajeitando Uma semana antes Eu vou ver Como é que eu vou fazer Porque para não ficar em cima Para comprar mais bombons Mas eu estou achando Que não vai dar Sobrou ali Nas lembranças da Jamile Do tema bailarina Sobrou Uns três pacotes Alguns de maçã Sobrou Uns de iogurte Sobraram Outros confeitos Sobraram Mas eu e a Larinha Acabamos comendo Estamos comendo ainda E sobrou Aquele Que é tipo M&M Ai não mostrei esse Gente Esse aqui foi Três reais É chiclete Também Bolinha de chiclete E é isso Só que eu não gosto Desses aqui É E é isso gente Espero que vocês Tenham gostado Daí aquele like Compartilha o vídeo Eu sei que vocês gostam Assim como eu Amo vídeo de preparativos Eu passo um tempão No Youtube Só vendo vídeo de preparativos Vendo preços Que é muito bom Às vezes você está em casa E não pode sair Você Para estar pesquisando Você Vendo esse tipo de vídeo Você já vai direto Naquela loja Já sabendo o valor E é isso Manda um beijo Se inscreve E até o próximo vídeo Tchau